Falta para o Nacional, a TV é com a cara do vídeo de produções. Bateu a sua falta, o perigo do levantamento é sua, Arthur, segura a firme. Dia 1º de maio, até sensacional, a prova apetece o Unimed de Jundiaí. É mais um evento com cobertura total, TV. Falta de ataque. Alteração Nacional. Sai o número 8, Andrei Ir, e entre o 17, Zé Carlos. Quem vem no ETI? O Marlon está conversando com o Giba. Tá certo. O jogador pouco usado também, o Marlon, nesses últimos jogos. Ele tem uma característica mais defensiva, o Marlon? Mais ofensiva. Tá certo, tem que jogar para cima mesmo. Olha o perigo, bateu a cabeça do jogador, da equipe do Rete. Giancarlo chegou, frente a lateral, vai levando vantagem, Giancarlo, Sandro Chotili. Que pique do Giancarlo, foi empurrado, não, na bola, né? Perfeito, na bola, né? Na bola, lança normal, só na lateral. Uma boa jogada do Giancarlo, agora sim, processão, alteração, Turidotangione. 17 no lugar, o 8. Sai o 8. Andre Iri, entra Zé Carlos, 17. E o Marlon, até o número 15, né, o Rissone? Marlon, número 15. O Marlon, redui o patinho. Tocou, dedimar, cruzou, na área, vai voltar ao revote o Sandro Chotili. Pelo menos a nossa presença na área também, né, da Zé? Repetindo, ele tá com vontade, entrou bem e fez o gol. Agora a sua disposição, ó, segue você. Segue porque o Nacional é forte. Deu uma finta seca do jogador Anderson, o Terrão. Tá impedido. Tá impedido. Continua sendo o jogo com poucas faltas. O Et vem. Sandro Chotili pediu na área. Vai ganhar o escanteio, o Et. Escanteio pro Galo. Agora tudo que tem que acontecer é isso mesmo, ó, segurar a bola no ataque, né? Exato. E parece que o Mancini sentiu um pouquinho a virilha, tocou a mão na virilha ali no meio. Acho que... Mas o Dilma já fez as modificações, já tá pedindo até saber quanto tempo falta. Não, é, tá sentindo mesmo, é verdade. Mas não pode mais mexer. Momentos decisivos aqui no GMC da 44. Tem o escanteio, o Et Jundiaí. Movimentação na área do Nacional. Lá vai. Bateu. Subiu de cabeça e cortou, ó. Segunda bola fica com o Et. Edmar cruzou. Beleza essa bola! Olha o gol! GOOOOOOOL! Isaías é o capetinho de Jundiaí. Fácil, fácil, toque de cabeça, sobrou para o Isaías. Marca o terceiro gol e liquida a fatura para o Lucifer. Liquida a fatura, uma jogada boa pela lateral, um bom cruzamento de Edmar. E o Isaías fazendo seu gol de cabeça, que sim, agora decretada a fatura do jogo. 3 a 1 para o Et. Teremos 3 minutos de acréscimo. Lá até os 48 minutos, atingimos 45. Isaías marca o nono gol dele no campeonato, ó. 3 a 1. Olha o Vitória, tudo bem, eu concordo com o Paulo Dancini. Não foi um esplendor de jogo, tecnicamente. Mas é a tinta da Vitória que eu concordo plenamente com a sua explanação. De vontade, palavra a alma. Exato. Os jogadores do Et, depois da derrota por Rio Preto, imaginavam o LOL nessa partida. Eu não vi uma hora de acontecer. Eu imaginava isso mesmo, com muita vontade, muita garra e acreditaram na vitória. É, durante o Chute Correio Venenois, está atrás de você. Porra, o Alan Chapulí apareceu. Reapareceu por aqui. 3 a 1, Et. Nacional vai atrás aí do segundo gol. Falta, tá marcada. É, durante esses 15 dias, praticamente nós teremos uma definição da Série 1. Quem classifica e quem não classifica. Pode ser um momento também do Et apresentar os reforços, hein? E a integração goleico atual. É, um meio ofensivo e um atacante vão cair muito bem na equipe do Et. Não sei se talvez um lateral ou pela esquerda é uma outra opção. E é um tempo também para o Giba chamar os jogadores, vamos conversar nesse grupo que vai entrar numa reta muito importante que é o segundo turno. No Galo Jundiaí, no site Galo Jundiaí, vocês compreendem todos os detalhes e os gols da partida. www.galojundiaí.com.br Bateu uma falta forte, o nacional passou a esquerda do Cactuã. Levou o perigo, ó. Próximo jogo do Et, Mário Rui Soare. Próximo jogo do Et, Paragasul, Paulista, dia 22.